Tchau, meninos! Tchau! Vamos para a escolinha! Júlia, veja, a escolinha está fechada hoje! O que aconteceu? A escolinha estava fechada! Mas está tudo bem, nós vamos cuidar dela! Manu, vamos brincar de professores! Construtor! Então vamos construir um castelinho? Vamos! E aí? E aí? Olá! Ficou pronta a nossa casinha? Manu, escolha a próxima profissão, por favor! Cantora! Eu quero ser uma cantora! Cantora? Ok! Havia um mentinho torto, morava em uma casa torta, andava no caminho torto, sabia que era torta, e tudo que era torto, Jesus indireitou! Qual será o próximo? Eu quero ser uma dentista! Eu quero cuidar de todos os dentinhos! Hum, agora eu vou assistir um pouco de TV! Olha só, as meninas esqueceram doces aqui! Tem paçota! Hum! Escoito com creme de avelã! Eu adoro doces! Eu vou comer tudo! Nossa, tá ficando tarde! Eu tinha que escovar o dente, né? Mas eu tô num sono! Já, 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 já eu escovo! Oh, não! Hum! Que dor de dente! Eu devia ter escovado os dentes! Aham! Eu vou no dentista! Hum! Não se preocupe! Eu e o doutor JJ, vamos cuidar do seu dentinho! Ai, 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 doutora! Ai, 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 ai! O que aconteceu? Eu comi muitos doces, e não escovei os dentes à noite! E agora, está doendo muito os meus dentes! Não se preocupe, eu vou ajudar você. Sente-se aqui. Abra sua boca. Deixa eu ver como estão seus dentes. Está pior do que eu pensava. Mas eu vou dar um jeito. Vou ter que cuidar dos seus dentes. Está na hora da anestesia. Você sempre tem que escovar seus dentes. Em cima e embaixo, em todos os lados. Olha aqui. Agora na frente. Aqui dos lados, aqui na frente. Aqui. Agora a língua. Lembre-se sempre de escovar os dentes. Antes de dormir, depois de acordar e depois das refeições. Quando você não escova, seu dente fica muito triste, chorando. Se você escovar, seus dentes ficarão limpinhos e sorridentes, igual a esse. Aqui está sua cartinha para lembrar que escovar os dentes. Obrigado, doutora. Tchau. Tchau. Manu, a sua próxima profissão é... Bombeiro, eu quero apagar o fogo. Pássaros, eu adoro tirar foto de pássaros. Um cachorro na árvore? Vou tentar ajudá-lo. Aham. Poxa vida, eu não consigo. Eu vou ligar para os bombeiros. Alô, bombeiros? Eu tenho uma emergência. Tem um cachorrinho preso na árvore. Vocês podem vir rápido, por favor? O rádio está tocando. Eu tenho uma emergência. Oh, não. Alô? Tem um cachorrinho preso na árvore. Ok. Já estou a caminho. Tchau. Bye, bye. Tem uma ocorrência. Estou a caminho. Manu, agora nós só temos duas profissões. Qual você escolhe? Quero ser policial. Vê a rua. Prender o ladrão. Oh, não. Ei, espere. Espere. Você precisa esperar o sinal ficar verde. Agora pode passar. Aham. Yeeey. Muito obrigado, senhora policial. Por nada. Aham. Manu, agora essa é a sua última profissão. Excelente. Eu quero ser agricultor. Ai, Florzinha. Hoje está tão quente. Agora é só afofar a terra. Pronto. Agora é hora de cavar. Agora vamos plantar a sementinha em cira-sol. Agora é só esperar a chuva, né, Florzinha? Está chovendo. Manu, agora escolha a sua profissão favorita. Aham. É... Construtor. É...